Aplausos Esqueça, se ele não te ama Esqueça, se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Porque posso tirar a dor sem fim E não pensa em querer que eu sou Te faz sofrer até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não foca, não facie, não solte mais, vem Não chore mais, vem pra mim Esqueça, se ele não te ama Esqueça, se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Porque posso tirar a dor sem fim Não chore mais, vem pra mim, vem Não sob o clima, não bate pra mim Não chore mais, vem Não chore mais, vem Então chore mais, vem Não chore mais, vem Não chore mais, vem Muito obrigado, Mara, por ter essas novas mãos.